As mais de 500 famílias que vivem na Grota do Ouro Preto fizeram uma grande festa para comemorar a finalização das obras de mobilidade urbana feitas no local pelo governo de Alagoas. Esta já é a 26ª obra entregue pelo programa Vida Nova nas Grotas, realizado pelo Estado em parceria com o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos, o ONU Habitat. Só na Grota do Ouro Preto foram investidos mais de R$ 5,8 milhões para implantação e recuperação de escadarias, drenantes, pontilhões, passeios e muros de contenção para a época de chuva. Dona Marlene veio do município de Murici para morar na Grota do Ouro Preto com a família há 26 anos. E segundo ela, essa é a maior obra de infraestrutura feita no local em todo esse tempo. Agora que a gente toma uma bondade dessa, né, que era barro, era escadaria de barro. Agora de vez em quando a gente botava um cimentinho para não descorregar as crianças, mas está maravilha. Dona Maria do Carmo, que é moradora há 16 anos, diz que a obra, além de visualmente muito bonita, deu mais segurança e qualidade de vida aos moradores. Mais seguro para não cair, para andar, cimentadinho. A gente já ficando velho, que nem eu já estou com 60 anos. E a gente precisa de uma escorinha para descer, para subir, né. E as crianças também. Ficou muito bem. Música Música